Eu sou Kiki Jvigi, Ana Cristina Nascimento Jvigi. Eu sou uma das líderes do grupo Núcleo Capitu, vinculado ao CNPq, que é um grupo de pesquisa que também trabalha extensão, trabalha estudos em gênero, sexualidade, diversidade sexual. Trabalho mais especificamente com as pesquisas sobre mulheres, gêneros, feminismos e sexualidades, desde que cheguei aqui na UFRB. Tenho como um dos principais resultados desse trabalho, dessa articulação, com a graduação, com a pós-graduação, com estudantes e com a comunidade, especialmente aqui em Amargosa, a realização de dois importantes festivais. É o Festival Múltiplas Sexualidades, que aconteceu em 2012 e depois em 2013. Esses festivais geraram não só uma produção, uma aglutinação em torno da universidade, pelo seu caráter itinerante aqui no CCS, em Santo Antônio, no CCAB, em Cruz das Almas e no Cal, em Cachoeira, não só a reunião da comunidade LGBT e o acolhimento das demandas, não só de inserção, mas também traumáticas da comunidade LGBT aqui no Recôncavo e no Vale de Quiriçá, como uma produção científica que eu entendo como muito importante naquele momento. Essa produção científica gerou dois livros. E a partir daí, esse livro aglutina, naquele momento, o estado da arte da discussão de gênero, sexualidade, diversidade sexual e educação. Não só isso, mas também as demandas cotidianas. E essa produção científica, ela nos permitiu analisar e pensar essa demanda de forma interseccional, especialmente aqui no Vale de Quiriçá, no Recôncavo da Bahia, onde gênero, raça, classe e sexualidade produzem um ser real, que é violentado a partir dessa materialidade por existir neste lugar, por ser formado nesse lugar. Essa pauta ainda é muito contemporânea e passa a ser ainda mais nos últimos tempos, com a invencionice da escola sem partida e da ideologia de gênero, um ataque a uma composição e uma concepção de formação crítica do sujeito e da sujeita e uma forma de cerceamento por meio dos planos municipais, planos estaduais de educação. Esse cerceamento se dá a partir de um movimento conservador, fascista, racista, sexista, homofóbico, nacional, ligado a algo que é internacional, que é uma espécie de catequese contemporânea, estruturação do cristianismo contemporâneo, que irradia-se e se espraia pelos órgãos decisórios dos países e passam a interferir nos mecanismos educacionais através das elites locais e do conservadorismo, do levante evangélico local, de ataque à vida dessas pessoas, eu entendo assim, mas não só, mas de ataque a tudo que foi conquistado no campo da educação e no campo da intercessão para reconhecimento dos sujeitos realmente existentes. Esses livros foram produzidos em 2012, 2013, mas eles se tornam totalmente contemporâneos num momento em que a gente começa a perder direitos. Avançou e começa a perder direitos nas políticas locais no que diz respeito à regulamentação da educação. Eu sou uma pessoa LGBT, sou uma pessoa lésbica, entendi isso no meu corpo, mas não era capaz de medir o tanto de violências que são produzidas em direção aos corpos femininos e LGBTs nessa região, especialmente quando estão visivelmente interseccionados com a raça. O racismo, a homofobia, a transfobia, o sexismo, o patriarcado funciona indivisivelmente. A pesquisa, a produção acadêmica em torno do núcleo CAPTU, ela começa então a ferir o conservadorismo das cidades. A importância, para mim, principal foi essa. Este levante de visibilidade mostra para as cidades, e surge aquele papo, a universidade trouxe os gays, mas, na verdade, não era nada disso. As pessoas da cidade que sofriam eram excluídas, foram expulsas dessas cidades daqui, por exemplo. As pessoas foram mandadas para a Suíça para estudar, pela elite branca, para ser gay na Suíça, mas não pode ser gay em Amargosa. Começam a encontrar um lugar, um lugar em que elas podem se afirmar, se defender e produzir. A importância, para mim, no Reconcavo e no Vale de Crissá, é a capacidade que esses espaços têm de aglutinar pessoas que já existem na sua dimensão real de existência, que existem escondidas na sua dimensão. Isso é, para mim, um fator de produção de saúde, saúde mental, saúde física e de saúde intelectual para o lugar. Na verdade, é esse o papel da universidade, chegar num lugar e ser capaz de sistematizar conhecimento a partir das vivências reais e locais. Então, essas vidas existem, essa demanda existe. Então, qual é a importância? A importância é que gênero e sexualidade, eles produzem rebatimentos no funcionamento da sociedade, na vida das pessoas na sociedade, na existência, no direito de existir. O livro, o Reconcavo Baiano sai do armário, Universidade, Gênero e Sexualidade, produzido a partir do primeiro Festival de Múltiplas Sexualidades, além de estar disponível para venda, ele está disponível online pela editora da UFRB, que tem feito importantes projetos de disponibilizar produtos científicos ao alcance de seu corpo, de sua comunidade. Então, o livro está disposto, ali você pode encontrar todas as articulações que foram feitas e o que a gente pôde modestamente produzir intelectualmente a partir do Festival de Múltiplas Sexualidades.